Terceira conta, porque o cara enfiou no cu... Não, agora eu vou ter três de novo. Joga em dois celulares. Eu jogo... Eu jogo no Japão e no... Ah, eu não sei se tu fã vai tomar no cu todo mundo. Tchau. Eu odeio minha vida. Agora eu vou cantar... Agora eu vou tocar uma música de despedida da minha conta. Esquegal, eu vou sentir a sua falta De quando sua língua sugava o meu pau Jack, a estripadora Não é estupradora Não funda, não Que nem a Scam traduzida De Shumatsu no Valkyrie Que traduziu errado Eu ia fazer você estolar o Goetia Mas eu não tenho mais você Ana Maria Braga faleceu Por culpa do eu Eu me lembro do dia que estava a rodar Por algum servo e veio a... Orion Na verdade eu não lembro não Eu só lembro que eu tava rodando no Gacha E veio a Orion Pão, 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 pão Quem que era que eu tava rodando? Eu não lembro Vamos rodar Vamos fazer o nosso primeiro roll Vamos ver quem vai vir Vamos lá Vamos ver quem vai vir nosso primeiro roll E ó, Will Isso aqui tudo é corte Você vai ter que ver todas as lives desse final de semana Eu ia fazer o que eu perdi Vamos lá Loading, loading, loading Vamos lá Quem que eu quero? Eu quero... Ah, tá Mamukato Vamos lá Primeiro roll Servo Lancer O Proto Não veio É o Jermordi Então eu errei Tecnologia Vamos ver quem vai vir Quem vai vir Quem vai vir Vamos ver quem vai vir Quem vai Quem cai, cai, mamá Cê é dourada Golden Millennium Tree Essa cê é uma bosta Porque eu nem lembro o que ela faz Ela faz o bagulho lá de HP Pão, 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 pão Pão, pão Foi eu que removi o like da live Pão, 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 pão Caster Caster Para Celsius Grande para Celsius Não vou dar pra trás Não vou dar pra trás Se meus joelhos não doessem mais Diante de um bom motivo Que me traga fé Vai vir uma talenta alta A Sky One's All 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 Ai, Skywanzo 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 Roll infinito Vai vir a Maria Antonieta Ai, Skywanzo Ai, Skywanzo Ai, Skywanzo Vem a Maria Antonieta Que porcaria de conta É essa que eu tirei Um monte de servo bosta E a Maria Antonieta Ela tem 14 anos Então não posso macetar Mas quem disse Que eu vou ligar Apareceu na frente Eu não sei rimar com frente A minha pica vai em frente É, só sei ir em frente O que rima com frente? Pente Ah tá Apareceu na minha frente Eu vou passar o pente Eu não ia tomar o banho Eu ia, pelo menos ela recebeu um au Que se for dar Eu não vou usar Do you like me too? Eu tô caralho que eu gosto de você Maria Antonieta Viva la France Eu já deixo ela falar Viva la France Música da Antonieta Sim, música da Antonieta Ela tem só 14 anos Mas já gosta de dar Um abraço em todos os humanos Que ela ama Chega, chega de mosca É muita mosca para os ouvidos de vocês Vocês vão ficar Dodóis da cuca Que nem eu já estou Então é o seguinte galera Alguém aí tem parsec Para jogar nessa conta Para mim por enquanto? Eu tô louco Eu tô louco